Olá! Vamos selecionar voar em imagens aéreas. TÚNEL CENTER TALGATINGA DRONE FILMA OBRAS Episódio 25 de 9 Já Gostou, INSCREVA-SE! Não deixe de like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. DRONE FILMA OBRAS TÚNEL CENTER TALGATINGA Nos cantos superiores, no final do vídeo vem cards com vídeos interessantes, olha a novidade, sábado agora dia 24, os empresários e o pessoal do Otali, etc, passaram pelo túnel sul de veículo, daqui a pouco vamos mostrar o pedaço que eles noticiaram nos jornais, comentários, comente abaixo na descrição, cópia, você acha que já está? Olha aí ó, já tá pré-pavimentado aí ó, tá vendo esse acesso aí do túnel sul? Bom, segundo inscrito aí diz que a secretária de aula falou que só vai inaugurar se for os dois túneis ao mesmo tempo. mas sei não viu, comente abaixo na descrição o que você acha, pelo visto de repente eles vão inaugurar uma delas. Bom, mas aí eles estão falando que também agora só falta colocar exaustores e etc, e agora provavelmente mais cedo deveriam inaugurar, eu acredito, essa parte superior aí ó, que já está pavimentado, só falta, ó, que eles estão colocando meio fios, e agora sinalizar, é liberar esses acessos laterais aí ó, tá nivelado já. E olha as fotografias que estão encontrando no canal do Getúlio Romão Campos, essa passagem de veículo dos empresários, do pessoal do Otali, etc, a travessia de veículos, né, dentro do túnel, olha aí, entraram e saíram no túnel sul, que maravilha hein, obrigado Getúlio Romão. E vamos continuar nosso voo. Bom, é um domingo, então, antigamente eu ia trabalhar até meio-dia e sábado até 15 horas, esse domingo não tinha ninguém, eu de manhã, você pode ver que essa via lateral aí já tá com os meus fios colocados também, né, não sei se essa banca vai sair daí, que está no meio, provavelmente vai ficar mais pra dentro, já tá com cara de via aí, né. Olha, a segunda informação que eu vi na internet, o primeiro que vai ser liberar são essa parte superior aqui, e também esse acesso à estação de metrô do Praça do Relógio, é, esse é o acesso. Olha a administração, e atrás da administração tem a Igreja Nossa Senhora de Perpetua. essa é a sala técnica, dá pra ver que essa parte da empreiteira, são duas empreiteiras aqui né, é um consórcio, e essa parte da sala técnica da empreiteira de cima já está aterrado e pré-pavimentado uma parte, né, aí tem um pessoal trabalhando aí ó, bem ali na, no tapume lateral aí do lado esquerdo aí, olha ó, as manilhas de drenagem instaladas e preparadas, né, para drenagem da parte superior do túnel, né, porque tem a drenagem da parte superior e inferior, essa aqui é a sala técnica, em continuação, aonde controla lá exaustores, sistema de incêndio, três geradores auxiliais, uma caixa d'água de emergência e as câmeras também, a sala técnica. e essa passagem comercial, comercial sul, Banco Brasil, Alameda Shopping, como é domingo, tá vazio, vamos dar uma 360 graus, olha, o ônibus tá quase pronto, hein, a sala técnica, detalhes, passagem de, do comércio com acesso ao metrô do Praça do Relógio, Praça do Relógio, administração, comercial norte, igreja no centro de perpétuo, e lá no fundo tem um monte de coisa, não dá para ver direito, tem um monte de óticas aí, no comércio, e olha, na empregueira de baixo, olha como tá, já também reaterrado, já com esse pó de pedra, e provavelmente já vai ser pavimental também, e olha aquele prédio, hein, tá prendo um vapor, ah, esse prédio alto aí do Tribunal Regional de Trabalho, e essa torre é a torre da Oi, essa direita aí, que antigamente tinha televisão analógico, comente a logistrição, será que ainda tem TV digital por aí, olha esse prédio aí, ó, prendo um vapor, deve terminar junto com o túnel, e olha a quantidade de trânsito de celular que tem aí, ó, nesse último prédio branco aí, duas antenas, ó, essa aí é o Sandu, rampa de subida do BRT, mas parece que o BRT ainda vai demorar um pouquinho, é possível que eles usam essa rampa com outra coisa, comente a matrizção se você já souber, compartilhe conosco esse conhecimento, e esses isopores, eles servem para quê? Aumentar a resistência, preenchimento volumétrico, da armação, da concretagem, olha só, ó, as manilhas de drenagem do túnel, no patinho inferior, ó, tá, ó, o tamanho das manilhas, passagem do Sandu, Sandu Norte, corpo de bombeira à direita, olha a alça lateral de descida, olha o completo do túnel de Taguatinga, ó, a policlínica à direita, Sandu Sul, a alça de subida, porque não vai ter mais aquele troqueio, ou o troqueio original que passa por baixo, né, do túnel, agora vai ser pela alça lateral, que ele desimportado à direita, Sandu Sul, olha lá, QML, Quirebara, restaurante de São Paulo, outlet de sapatos, agora vamos dar uma olhada no lagoa de retenção, ela vai coletar água de drenagem do pato superior do túnel, e o pato inferior, e a função dessas bacias de contenção, retenção, é para reduzir, frear, velocidade da água, para depois desaguar no córrego Taguatinga, olha aí, as obras do, o bacia de retenção, é, hoje não, não voamos até mais para trás, visto que o vento estava, nos 60 km por hora, e nossa aeronave só conseguiu suportar até 40 e pouco, e aí estamos doendo bem baixo, para não pegar rajada de vento, olha, detalhe do isopor, aí na armação do rampa de subida, do BRT, e olha, túnel suor, praticamente, só faltam, poucos detalhes, aliás, faltam algumas placas de cimentícia, de acabamento lateral, a iluminação já está lá, faltam os exaustores, e as câmeras, de monitoramento, e eu estou no norte, está aprendendo a cor, está indo, olha a alça do lado direito, de subida, alça do lado esquerdo, de descida, o projeto foi muito alterado, este eu coloquei o original, essa é a alteração, das alças da direita, e alças da esquerda, do sandu, a alça da esquerda aí, na descida, bom, essa parte de baixo, já estão reaterrado, colocando pó de pedra, e mais na frente, as britas, pré-pavimentação, provável liberação, o vento está tão forte, que o nosso aeronave, está atendendo a direita, ou a esquerda, que ele está tentando levar embora, essa é a sala técnica, na passagem do comercial, aonde, aonde, olha aqui, a alteração também, da, essa parte central, aí, da passagem, igual, por cima, da sala técnica, né, e agora, sobrevoando, por cima, da sala técnica, onde a gente controla as câmeras, sistema de extinção, de incêndice, o desaustor de circulação de ar, dentro do túnel, aqui está, o acesso, da passagem, para, metrô, traça do relógio, detalhe, das, das manilhas, né, de drenagem, da parte superior do túnel, olha o bradesco, aí, e, novidade, são esses meus fios, já, empilhados, praticamente, instalados, e, no dia anterior, esse aqui foi domingo, sábado, teve passagem, dos veículos, no túnel sul, dos empresários, e, etc., que foi noticiado, nos outros canais, e, na internet, ó, essa é a primeira vez, que a gente faz voltão baixo, do colégio, pois os ventos estão tão fortes, as rajadas, que a gente não estava conseguindo voar, olha, nenéns aí, que tinha dança de salão, mas, foi show, por causa da pandemia, ali, o sentido único, cursinho, para curso de medicina, que virou um colégio, aqui, essa direção, é o EPTG, a direita, águas claras, à esquerda, Vicente Pires, dá para acessar, daqui, para Guará, setor gráfico, plano piloto, olha, detalhe, dessa parte, de pavimentação, já chegou, até, no EPTG, não deixe de assistir, outros vídeos nossos, como obra do, viaduto Recanto das Embas, olha, olha aí, usina de concreto, da, do Túnio Itabatinga, obra do Riacho Fundo 1, obra do N3, pavimentação, obra do EPTG, sudoeste, terceiro acesso, de águas claras, SPM, setor policial sul, viaduto do, sobradinho, viaduto do Itacoã Paranói, Itacoã Parque, 10-001-325-27, Jardim Botânico, caso, queira sujeira, aí, alguma obra, se der, faremos para vocês, olha, olha, correio aí, Big Box, Pistão Norte, Itacoã Parque, Subestação, Vicente Pires, EPTG, condomínio Península Direita, os acessos laterais, com a colocação de meio fios, detalhes, pavimentação, se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social e no WhatsApp, dê like, ou deslike, se você gostou ou não, do vídeo, e ative o sininho, para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebemos de você, por esse trabalho feito, obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão, e até o próximo vídeo.